e fala galerinha do youtube tudo bem com vocês galerinha então trouxe o vapor aqui de black chip o ovelha negra tá para estar mostrando para vocês como eu recarrego ele tá ele é o recarregável porém o descartável tá gente então aqui eu já soltei eu só posso para um lado e para o outro tem que fazer um pouquinho de força mas eu consigo tirar tá sem usar faca sem usar nada só com a força mesmo consigo soltar ele tá e eu vou estar mostrando para você que como é que eu faço para poder estar colocando a essência solta aqui tá vendo aqui a espuminha dele aonde você coloca a essência porque tá acabando só tem um restinho lá no final tá aí eu venho aqui com meu caminho a essência a essência da zoom e aqui ó Coloco até eu encher ele Por completo Tá galera Encho ele por completo Fecho de volta E é só utilizar Pessoal o que que eu Falo muito com vocês Pra evitar Deixar ele Deixar acabar toda a essência Pra colocar tá Porque aí acaba queimando a resistência E dando um pouquinho De trabalho pra trocar Então Tá usando Dá sempre uma olhadinha Pra ver se ainda tem essência Pra ver como é que tá a essência Pra não deixar Acabar por completo E acabar vindo a queimar resistência Tá tendo visto que vai ter um trabalhinho Pra trocar Então é mais fácil né Prevenir Vim sempre tá Tá colocando mais essência Pra não acabar por completo Coloquei Encheu Vou botar aqui de volta Deixa eu ver se consigo Fiz aqui com a mão sua Com a mão também já encaixei Agora eu vou tá mostrando pra vocês Tá Tá Fumaça aí Valeu Tamo junto galera Tchau, tchau.